E finalmente, depois de algumas semanas de espera, os episódios finais de Stranger Things foram lançados. E muita coisa aconteceu nessas quatro horas finais, mostrando que esse realmente é o começo do fim. E aí, tu na paz? Estou tranquilo com você? De verdade, tchau, beleza? Eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo. E também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A quarta temporada de Stranger Things fecha um ciclo de uma maneira bem épica, emocionante e com muito Heavy Metal. Quero começar dizendo que eu acho que foi uma boa escolha essa da Netflix de dividir os Stranger Things em duas partes. Isso com certeza trouxe várias expectativas e também mais engajamento. Essa quarta temporada foi muito mais ousada do que as anteriores. Episódios mais longos do que o habitual, que foi importante em alguns momentos para conseguir desenvolver alguns personagens. Principalmente novos personagens que apareceram. Mas ainda assim, eu repito a falar o que eu falei na minha crítica anterior, alguns momentos poderiam ser mais condensados. Alguns episódios poderiam ter alguns minutos a menos. Como por exemplo, e apesar de eu até achar interessante, toda aquela história do Jason querendo vingar a morte da Chrissy. Na minha opinião, se você tirasse essa história toda, todo esse núcleo, ela não faria falta nenhuma. O que você acha em relação a isso? Faria falta? Não faria? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Mas mesmo assim, eu achando que tenha esses inchaços em alguns momentos, esses episódios mais longos foram bem recompensadores. A gente não cansa, por exemplo, de assistir a esses episódios. Eles passam de uma maneira bem rápida. Foram quatro horas que passaram quase voando. Esses dois episódios finais, eles foram bem interessantes e conseguiram amarrar todas as pontas soltas que foram deixadas nos episódios anteriores. Até mesmo o Argly, o amigo do Jonathan, que ele estava praticamente ali como um alívio cômico na primeira parte e um motorista para emprestar a van, teve aqui alguns momentos fundamentais na trama. Bom, mas vamos por partes. Em Hopkins, a turma, ela está com um novo plano em ação e pretende ir ao mundo invertido para derrotar Vecna. É um plano bem usado, mas funcional e, pensando bem, a turma não tinha muitas opções, não. E um dos pontos mais altos desses episódios finais foi a Max. A personagem brilha, e muito aqui, com seus dilemas bem profundos, as suas cicatrizes que ainda estão abertas. E é interessante, pois ela sabe o que ela precisa para enfrentar o Vecna. Mas é difícil ela assumir para ela mesma, por exemplo, que ela desejava a morte do irmão. Mas o Vecna entra na mente das pessoas e retira dali os desejos mais sombrios e profundos delas e usa contra elas mesmas. E existem pessoas no mundo, como o Vecna, pessoas destrutivas, que querem te derrubar atacando o seu ponto fraco. A sorte que a Max, ela tem grandes amigos, pessoas que apoiam ela incondicionalmente. E é claro que esses amigos são a fortaleza dela, e tivemos momentos bem emocionantes aqui. Nenhuma palavra precisou ser verbalizada. Alguns olhares e algumas intenções já mostrou bastante o desejo daqueles dois jovens. Ao assistir esse final, eu temi bastante pela vida de todos os personagens. Claro que para alguns deles, o risco era bem maior do que para outros. E voltando a falar da Max, o Vecna, ele conseguiu entrar bem fundo na mente da Max. Mas ainda bem que a Eleven também conseguiu acessar a mente da Max, e dessa maneira ser um grande obstáculo e dificultar bastante as coisas para o Vecna. Vecna é um ser poderoso, mas tem alguns limites. Como por exemplo, o próprio corpo dele, que estava no mundo invertido, enquanto ele estava na mente da Max. E isso deixou ele bem vulnerável. Toda a prepotência dele de achar que era um ser poderoso e imortal, de que ninguém iria encontrar seu corpo, também ajudou nessa fragilidade. Toda essa cena da batalha da Eleven com o Vecna e também a Max, me deixou bastante tenso. Foi uma cena bem tensa e muito bem produzida. E eu temei aqui bastante nesse momento, principalmente pela vida da Max. Eu achava realmente que ela ia morrer nesse momento, e até respirei um pouco aliviado quando a Eleven conseguiu derrubar o Vecna e tirar a Max do poder dele. Mas eu confesso que eu achei que a cena da Eleven ressuscitando a Max um pouco forçada demais. Eu tive a impressão que os roteiristas quiseram apenas pregar uma peça nos fãs por alguns segundos, e a gente achar que a Max realmente teria morrido para a Eleven acabar trazendo ela de volta. Eu achava que essa cena poderia acontecer da mesma maneira que aconteceu, a personagem ficar em coma, só que sem a intervenção da Eleven. Ela não precisava morrer por alguns segundos ou alguns minutos, como disse o Lucas. Mas eu acredito que já que a personagem não morreu aqui na temporada, ela vai ter um papel fundamental na temporada final de Stranger Things, que os roteiristas não iam manter a personagem viva apenas por mantê-la, que ela vai voltar de alguma maneira muito mais forte do que ela já estava agora. Mas falando em morte, realmente tivemos uma perda nessa temporada, assim como os criadores da série, os irmãos Duffin, tinham prometido. Algumas imagens promocionais desviaram nossas atenções para o Steven. Muitas pessoas acreditavam que era o Steven que ia morrer nessa temporada, mas quem acabou falecendo, infelizmente, foi o Eddie. E no caso dele, eu acho que realmente o personagem foi cedo demais. A série apresentou um personagem bem interessante e cresceu bastante ao longo dessa temporada. De todas as previsões que eu tinha pensado em questão de mortes, eu não pensei que o Eddie seria uma dessas pessoas, mas pelo menos ele teve o seu momento épico em cima do trailer, tocando Master of Puppets, do Metallica. Essa é uma música que eu gosto muito e combinou bastante com as cenas que estavam acontecendo. E é interessante que esse personagem conseguiu ter um arco completo de autoaceitação. Inclusive, autoaceitação pode-se dizer que é a palavra que resume essa temporada. Você deve aceitar quem você é, saber quem você é, para dessa maneira enfrentar todos os seus medos e desafios. Ninguém precisa dizer pra você quem é você realmente. É você que deve descobrir isso e sozinho. Por mais que você possa ter a ajuda de outras pessoas, a palavra final é sempre sua. E no final das contas, Eddie teve esse arco de autoaceitação, descobrindo que na verdade ele não era um covarde, que sempre fugia das coisas, não. E no final das contas, aquela teoria de que o Eddie seria o número 10 estava completamente errada. Aliás, se você quiser ver o meu vídeo fracassando lindamente sobre teorias de Stranger Things, eu vou deixar o card aqui em cima, beleza? E a morte do Eddie, ela gerou um dos momentos mais emocionantes do episódio, onde o Dustin, um cara alegre, sempre sorridente, deixa de lado toda a sua alegria e traz muitas lágrimas em seu rosto. A partir dali, você não consegue ver mais o personagem da mesma maneira. Ele cresceu bastante por causa dessa cena. Não acredito que o personagem vai perder a sua essência de trazer a alegria para a série, mas nesse momento foi bem pesado e ele vai demorar um pouco para superar a morte do Eddie. Eu acho que não apenas ele, os fãs de modo geral vão demorar para superar a morte do Eddie, mas foi muito bonita a cena do Justin falando com o tio do Eddie e demonstrando que ele era um grande rapaz, que não era o culpado, que era sim inocente pelas mortes que ele estava sendo acusado. O tio dele, apesar de acreditar muito nisso, precisava ouvir de outra pessoa. E aquela entrega da paleta que o Eddie usava no pescoço foi muito bonita, bem parecido com quando um soldado morre em guerra, mas salvou a vida de muitas pessoas. E foi isso, de certa forma, que o Eddie fez sim. Já na Califórnia, o Will, Mike e Jonathan Younglin continuam em sua busca pela Eleven. E vou te falar uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionado aqui, é que foi feito tanto mistério em cima do desenho que o Mike estava fazendo, que eu achei que seria algo mais embaraçoso para ele, algo que realmente ele não quisesse mostrar para as pessoas, mas no final era um super desenho, muito bom. Trabalhou o Mike como o grande homem de Salvador, mas ainda assim não era nada embaraçoso. Esse desenho revela bastante sobre os sentimentos do Will em relação ao Mike. E todo aquele discurso com um subtexto muito bonito de que a Eleven precisa do Mike, que ele é muito importante na vida dela, desde que eles se conheceram, é muito emocionante e profundo, e mostra, obviamente, como o próprio Will precisa do Mike. E é nesse momento que o Argyle dá sua primeira contribuição ali para o grupo. Ele percebe ali algumas marcas de pneu diferentes, então o grupo consegue seguir e chegar até Eleven. Está enfrentando seus demônios, literalmente, mais uma vez. Tanto seu pai, o abusivo Brenner, quanto o próprio Vecna. E mais uma vez, o tema da autoaceitação volta. A Eleven realmente precisava quebrar essas correntes, o laço que unia ela ao pai dela, e sair daquela prisão que colocaram ela. O Dr. Brenner é um personagem bem ambíguo, a gente normalmente não sabe muito bem as suas intenções, mas aparentemente ele pensa, sim, no bem da Eleven. Tanto que no momento de redenção, ele acaba liberando a Eleven do seu colar. E uma coisa que eu gostei bastante é quando a Eleven olha para ele, e ele pede para ela, com todo o desejo do mundo, para ela falar que ele não é um monstro que ela achava que ele era, que ele fez isso pelo próprio bem dela, que ele sempre, na verdade, estava fazendo aquilo por amor. Ele não usou essas palavras, obviamente, mas a Eleven percebeu isso, e não deu gostinho dessas falas para ele, e apenas deu um tchau papai. E isso é interessante, porque mostra que a partir daquele momento, a Eleven se tornou uma pessoa completamente independente. E relacionado ao Dr. Brenner ser um monstro, a Eleven fala isso para o Vecna, que ele era um monstro, e que suas ações repercutiram tanto na Eleven, quanto no próprio número 1. Mas o Vecna fala para ela uma coisa bem interessante, ele não é um monstro, ele é um ser humano, com seus erros, com suas falhas, só que ele é um ser humano bem cruel. O Vecna, sim, era um ser humano que se tornou um demônio, literalmente. Que acredita, inclusive, ser imortal e ser indestrutível, e essa pretensão toda que acaba derrotando ele, pelo menos de uma batalha. As coisas agora vão se complicar bastante. Na Rússia, temos Joyce e Hopper tentando voltar para os Estados Unidos. Eu gostei bastante desse lucro, e confesso que eu lembrei de Lost. Quando eles viram aquele monstro chamado de Sombra, tanto que eu pensei que aquela Sombra iria escapar e acabar atacando as pessoas, mas acontece que ela servia apenas para trazer os demongogos de volta à vida. Eu não achei que eles apresentaram realmente uma ameaça real para os protagonistas. Eu achei que toda a fuga deles, ele saindo da prisão, encontrando o helicóptero, depois voltando para a prisão, eu achei que foi um pouco rápido demais e fácil demais também. Até mesmo o Yuri ali, teoricamente, mudando de lado por causa de um discurso do Enzo, foi tudo muito rápido. Mas é claro que, ainda assim, todas essas cenas ali na Rússia renderam uma das batalhas mais épicas da série até agora, que é o Hopper segurando uma espada para derrotar o demogogo. Vai falar que isso não foi um dos momentos mais RPGs até agora da série. Por falar nisso, será que aquela teoria que as pessoas estão falando de que toda a série dos Strange Things, na verdade, é o grupo jogando RPG na casa do Mike? O que você acha disso? Eu acho péssimo e espero realmente que essa seja uma das teorias mais furadas que eu já li. De modo geral, essa é uma das melhores temporadas de Strange Things e uma das mais maduras também. Foi um final épico, explosivo e que trouxe muito mais discussões e perguntas para uma temporada final. Afinal de contas, o portal está aberto ali para todo mundo ver. E você, o que achou desse novo ano de Strange Things? O que você concorda comigo? O que você discorda de mim? Comente aqui embaixo e vamos debater sobre isso por lá, beleza? E esse foi o vídeo de hoje com resenhas de Strange Things. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse aqui, você pode gostar desses aqui também. Clica nesse aqui que ele é bem legal, está indicando uma série muito boa para você. Muito obrigado e até a próxima.